Nesse vídeo eu quero mostrar pra você como construir uma lamparina em menos de 2 minutos. Tá duvidando? Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! E olha, pra ser fiel ao desafio, eu vou colocar um cronômetro na tela a partir de agora. Primeiro de tudo, você vai precisar de um recipiente de desodorante ou antitranspirante, que olha, pode ser de qualquer marca. Até porque eu não tô sendo patrocinado por ninguém, então eu não vou divulgar ninguém de graça. Eu vou apenas lixar pra tirar essa pintura, só pra dar uma estética melhor pro projeto. O próximo passo vai ser tirar os gases que ficam dentro desse recipiente. E é claro que você precisa se certificar que ele tá totalmente vazio. Então é muito importante que você aperte o borrifador até todo o gás sair. E depois eu vou fazer um pequeno furo bem no meio do recipiente. Depois disso, eu vou fazer duas marcações. As duas marcações precisam ter cerca de 2 centímetros. Depois eu tirei toda a parte de plástico que fica na parte de cima do recipiente. Fiz alguns pequenos cortes e encaixei na base. O combustível da nossa lamparina será óleo de cozinha reaproveitado. E o pavio será um pedaço de barbante. Pode ser outro tipo de corda também, mas o importante é que ela seja de algodão. Eu vou colocar o óleo com a ajuda de uma seringa. E em seguida vou colocar o pavio usando um pedacinho de arame pra facilitar. Está aí a nossa lamparina, feita no melhor estilo criadores de gambiarras e em menos de 2 minutos. A grande vantagem desse projeto é que você vai poder reaproveitar aquele óleo de cozinha que seria jogado fora. E vai poder substituir as velas iluminando o ambiente caso falte luz aí na sua casa. E aí, curtiu esse projeto? Então não esquece de deixar aquele like, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra!